realizado pela GCPAF, tratando especificamente sobre procedimentos de anuência de importação de alimentos. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Figueiredo, eu sou assessora da gerência da GCPAF, que trata sobre anuência e controle sanitário de produtos importados. Quem vai falar hoje com vocês, fazer a apresentação, é a Lívia, que é a chefe do posto de anuência de alimentos cosméticos saneantes e outros produtos e finalidades. E durante a apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês, por favor, podem enviar no chat, que na medida do possível nós vamos respondendo. E ao final do webinar, nós vamos gerar um documento de perguntas e respostas, como é o padrão da nossa área, para a consulta aberta de todos os anuentes em relação aos principais questionamentos relacionados à importação de alimentos. Então, que seja um momento muito interessante de saneamento de várias dúvidas que vocês têm nesse processo. Obrigada, Lívia, pela participação e pela disponibilidade. A apresentação está contigo. Obrigada, Mônica. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É orientar os importadores sobre os procedimentos específicos para importação de alimentos, bem como alertar sobre os principais erros de instrução processual que a equipe de anuentes do PAFAL tem detectado durante a análise rotineira dos processos de importação. Os processos, quando são bem instruídos, eles implicam uma maior agilidade nas análises, consequentemente, menor tempo de análise, menor fila, o que é benéfico para todos os lados. Bom, vou contextualizar para vocês sobre como se dá a importação de alimentos no Brasil. Então, no Brasil, os procedimentos de importação estão sob controle da Receita Federal e alguns órgãos atuam como anuentes nesse processo de importação. Então, compete à Anvisa anuir com a importação e exportação de bens e produtos que envolvam risco à saúde pública, o que inclui alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. Isso está definido pela Lei de Criação da Anvisa, que é a 9782 de 1999. Os alimentos no Brasil, eles podem estar sob a anuência da Anvisa e ou do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o mapa, dependendo das características daquele alimento. Então, por exemplo, dependendo da origem, se é um produto de origem animal, de origem vegetal, a composição daquele alimento, o nível de processamento, finalidade de uso, entre outros aspectos. Então, de uma forma, assim, bem resumida, como está essa distribuição da anuência de exportação de alimentos no Brasil? Então, compete ao mapa a anuência de produtos de origem animal, como, por exemplo, leites, carnes, ovos, queijos, iogurte, mel, produtos embutidos, pescados. Compete também ao Ministério a anuência de produtos de vegetais, né, de forma geral, in natura, bebidas, então, a maior parte das bebidas também está com o mapa, vinhos, refrigerantes, néctares, sucos, né, que é mais vinho, cerveja, né, e compete ao mapa também a anuência de óleos vegetais, de forma geral. E a Anvisa, ela anua aquelas subcategorias de alimentos que estão descritas, né, em DC 27 de 2010 e alterações, né, então, que são alimentos de competência da Anvisa. Temos, por exemplo, suplementos alimentares, fórmulas infantis, fórmulas enterais, misturas para preparo de alimentos, alimentos prontos para o consumo, biscoitos, chocolates, sorvete, doces, produtos de vegetais, molhos, temperos e especiarias. Então, esses produtos estão listados na 27, mas vale lembrar que foi publicada recentemente, publicado, né, recentemente, o novo marco regulatório de alimentos, que é a RDC 843 de 2024 e a IN281 de 2024, que entra em vigor no dia 1º de setembro de 2024. Então, por enquanto, ainda se mantém o entendimento vigente sobre a organização e regularização dos alimentos da Anvisa, tá? Mas deixei importante destacar para vocês que, a partir do dia 1º de setembro desse ano, começa a valer essa RDC 843 de 2024 e IN281 de 2024, que traz uma nova organização da subcategoria de alimentos no Brasil e cria um novo tipo de regularização, né, que é a notificação perante a Anvisa. Bom, então, esse webinar de hoje, qual que é a abrangência? Ele se aplica a alimentos, inclusive matéria-prima, produto semilaborado, produto a granel ou produto acabado. Então, a lei 9782 de 1999, no seu artigo 8º, define que os alimentos, incluindo as suas matérias-primas, seus ingredientes, eles são sujeitos à intervenção sanitária. Eu trouxe esse slide para chamar atenção para um fato que existe muita confusão entre o termo sujeito ou não à intervenção sanitária e sujeito ou não à regularização sanitária. São conceitos diferentes. Então, por exemplo, matéria-prima, ela é sujeita à intervenção sanitária, matéria-prima alimentar. No entanto, as matérias-primas, elas não são sujeitas à regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, entendeu? Então, não são sujeitas à regularização, mas são sujeitas, sim, à intervenção sanitária. Tanto é que, para a importação, você precisa entrar no procedimento 5.1 de alimentos, conforme toda a instrução processual que eu vou demonstrar a seguir. Então, gente, substâncias, sejam matérias-primas, sejam ingredientes, que são empregadas no processo produtivo de alimentos, estão sujeitas ao controle sanitário, devendo ser importadas pelo procedimento de alimentos, como eu vou abordar nesse webinar. Eu faço um alerta especificamente para aqueles insumos que, segundo o importador, são destinados ao uso em preparações magistrais ou oficinais. Quando esses insumos entram, ou seja, são importados por meio do procedimento de alimentos, por meio do poço PAFAL, eles serão analisados conforme as normas de alimentos, devendo possuir comprovação de eficácia e segurança como alimento, conforme a RDS 839 de 2023. Para que vocês possam consultar os alimentos ou ingredientes que têm avaliação, feito pela Anvisa, vocês podem consultar os painéis de alimentos que estão disponíveis no portal da agência. E esse webinar, ele abrange quais finalidades de importação? Então, abrange a finalidade comercial, industrial, feiras e eventos, quando os produtos estão regularizados no SNVS, é bem importante destacar isso. Ele também se aplica a alimentos regularizados no SNVS, para análise para fins de registro, teste de controle de qualidade, avaliação de embalagem ou rotulagem, desenvolvimento de nossos produtos e equipamentos, participantes do processo fabril laboratorial, pesquisa de mercado. Também se aplica, aos casos, a finalidade de fabricação de alimentos que são destinados exclusivamente à exportação. Então, em todas essas situações, o procedimento, a instrução processual, vai acontecer conforme as instruções desse webinar. Então, não se aplica, né? Então, hoje a gente não se aplica a alimentos não regularizados no SNVS para feiras e eventos. E por quê? Porque para alimentos que não estão regularizados para feiras e eventos, devem ser observados os procedimentos de importação específicos que estão detalhados na RDC3 de 2004. E também não se aplica àqueles alimentos não regularizados para análise para fins de registro, teste de controle de qualidade, avaliação de embalagem ou rotulagem, desenvolvimento de novos produtos ou de equipamentos participantes do processo fabril ou laboratorial e pesquisa de mercado. E por quê? Porque para alimentos não regularizados, para essas finalidades, devem ser observados os procedimentos que são específicos do capítulo 21, sessão 5, TRDC 81 de 2008. Entenderam? Então, quando o alimento não está regularizado e é para essas finalidades, feiras e eventos, testes, vocês entram pelos procedimentos específicos dessas resoluções e capítulos que eu mencionei. No entanto, se o alimento está regularizado, ou seja, ele tem registro ou tem comunicado início de importação, eles devem entrar pelo procedimento 5.1 do capítulo 39, que é o alvo desse webinar de hoje. Bom, então, quando se faz a importação de alimentos no Brasil, a gente deve observar três questões. Regularização do importador, regularização do recinto e a regularidade do alimento que você pretende importar. Então, em relação à regularização do importador, para alimentos, a Anvisa não emite autorização de funcionamento de empresas para atividades relacionadas a alimentos, tá? Então, no lugar de AF, o importador tem que ter licença sanitária. Essa licença é um documento emitido pelo órgão de vigilância sanitária do município, do estado ou do distrito federal, que a gente chama de VISA, do local onde se encontra o importador. Essa licença sanitária, ela precisa estar vigente e ela deve habilitar o importador a importar, mas a alimentos. Então, por que é importante frisar isso? Porque a gente, às vezes, pega uma licença sanitária que prevê uma atividade que não é específica para alimentos. Então, por exemplo, atividade ligada a, por exemplo, saúde ou comercialização de outros produtos. Mas não, gente, a licença sanitária tem que ser específica para atividade de alimentos, né? E o que a gente faz nos casos de licença expirada? Quando a licença sanitária expirou, o importador, ele precisa anexar ao processo de importação o protocolo de renovação que ele vai protocolar lá na vigilância local. Esse protocolo tem que ser feito antes do vencimento da licença, né? Então, o importador, ele tem que apresentar esse protocolo que é válido pelo período de 180 dias. Se após esse prazo de 180 dias, não houver ainda, a empresa ainda não tenha sido licenciada pela visa, o importador, ele tem que apresentar um ofício, um outro documento da visa, informando sobre a situação do licenciamento para que a gente possa avaliar a pertinência ou não daquela importação, tá? Bom, hospitais, estabelecimentos públicos e integrantes do SUS estão dispensados de licença sanitária. E as empresas que fazem o despacho adaneiro, que são as tradings, elas também estão dispensadas de licença. No entanto, o adquirente ou encomendante, ele tem que ter a licença sanitária. Então, por exemplo, no caso de importação por trading, quando tem ordem de encomenda, a trading mesmo não tem necessidade de licença para alimentos, mas o encomendante ou o adquirente daquela carga, ele tem que ter a licença sanitária. Como eu mencionei, específico para alimentos. Bom, caso a empresa, suponhamos que o importador não tem a licença sanitária para importar e armazenar aquele alimento, a RDC-81, ela prevê uma alternativa. A alternativa seria contratar uma empresa terceirizada que esteja devidamente licenciada para proceder à importação e armazenamento do alimento. Nesse caso, ele tem que apresentar, no processo de importação, a licença sanitária vigente do estabelecimento onde o produto será armazenado, além do contrato de terceirização da armazenagem. Bom, o que às vezes acontece? Às vezes, o importador apresenta um registro do estabelecimento no DIPO-A, que é a divisão de inspeção de produto de origem animal. No entanto, esse registro no DIPO-A somente vai ser aceito em substituição à licença no caso de importação de produto de origem animal. Se for um produto vegetal, por exemplo, produto Anvisa de produto vegetal, o fato de o importador estar registrado no DIPO-A, que é do mapa, não isenta de possuir licença sanitária emitida pela Visa. Então, por exemplo, ele quer importar uma geleia, um produto, uma conserva de vegetal e fala, olha, eu tenho um registro no DIPO-A. Não, ele tem que apresentar a licença sanitária emitida pela Visa para poder importar aquele produto. Um outro ponto importante que preciso ressaltar é que o alvará de localização emitido pelos outros órgãos não substitui a licença sanitária. Então, às vezes, a prefeitura emite um tal de alvará de localização. Esse alvará, ele não serve como licença sanitária. Bom, falando, passada a questão da orientação sobre regularização do importador, é importante verificar a regularização do recinto alfandegado. Então, as empresas que realizam o armazenamento de alimentos importados em recintos alfandegados, elas devem estar regularizadas quanto a AFI para essa categoria junto à Anvisa, conforme a RDC 3-4-MED-2002. Então, a necessidade de AFI da matriz, e no caso de ser uma filial, tem que ter também um cadastro de filial. A necessidade de revogação de AFI para recintos alfandegados, que são armazenadores de alimentos, foi revogada pela RDC 3-7-4 de 2020. Quando vocês entrarem no site de consultas, da Anvisa, no site da Anvisa, existe uma aba de consultas das empresas, e vocês conseguem verificar a situação dos recintos alfandegados. Lembrando que o armazenamento de carga em recinto irregular implica infração sanitária. Bom, falamos sobre regularização do importador, regularização do recinto, agora a gente vai falar sobre a regularização do alimento. Então, o alimento importado, bem como os aditivos e matérias-primas que são usados na sua fabricação, eles têm que obedecer às disposições do Decreto-Lei de Alimentos, que é a 98.699, e os regulamentos. Significa que os mesmos requisitos sanitários que são exigidos de alimentos de fabricação nacional, também devem ser exigidos dos alimentos que são importados. E quais são os pressupostos básicos para o alimento importado? São dois, basicamente. O produto tem que atender à legislação sanitária do Brasil, e o produto tem que estar regularizado formalmente perante o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O sistema inclui a Anvisa e também os órgãos de vigilância sanitária dos estados, município e distrito federal, que são as visas. Então, o importador, quando ele vai trazer um produto para o Brasil, ele tem que verificar se aquele produto atende à legislação sanitária brasileira. Isso é um pressuposto básico. Então, quando ele entra no site da Anvisa, ele pode procurar bibliotecas de alimentos, e lá você encontra todas as normas relativas a alimentos que são regulados pela Anvisa. Então, você consegue encontrar os padrões microbiológicos, os padrões contaminantes, os padrões de identidade e qualidade, específicos para cada subcategoria. Então, se eu quero importar uma mistura para avôs, se eu quero importar um chocolate, um sorvete, uma fórmula inteira, um alimento infantil, um suplemento alimentar, ele deve consultar as legislações que são aplicáveis ao produto dele. Então, isso é fundamental. O segundo ponto é que o alimento, ele precisa estar regularizado. Quando eu falo de regularização de alimentos, atualmente, pela norma vigente, existem duas formas de regularização. Tem um registro e tem um comunicado de início de importação. É bem importante ressaltar que tanto o registro quanto o comunicado de início de importação são formas de regularização de alimentos. É bem importante que isso fique claro, porque muitas vezes a gente vai analisar o processo de importação e o anuente faz exigência sobre a regularização e o importador responde, não, não cabe a exigência que meu produto é isento de registro. Mas, gente, lembrando que o registro não é a única forma de regularização de alimentos. Existe também o comunicado de início de importação e pelo novo marco regulatório de alimentos, que vai começar a vigorar a partir do dia 1º de setembro desse ano, vai existir ainda notificação do alimento não visa, tá? Bom, então, quais são, então, os alimentos que têm obrigatoriedade de registro não visa? São aqueles alimentos que estão no anexo 2 da RDC 27 de 2010. Então, água do mar salinizada, potável e vazada, alimentos com alegações de propriedade funcional e saúde, alimentos infantis, embalagens provenientes de novas tecnologias recicladas, fórmulas para nutrição enteral, novos alimentos e novos ingredientes, suplementos alimentares contendo enzimas ou probióticos. Quais são os que são dispensados de registro, mas que precisam de um comunicado de início de importação junto à visa local? A maior parte, né, que são açúcares, aditivos, adoçantes, águas envasadas de forma geral, alimentos para controle de peso, alimentos para dietas com restrição de nutrientes, alimentos para dietas com injeção controlada de nutrientes, alimentos para idosos, balas, bombons, gomas de mascar, café, cevada, chá, erva, mate, produtos solúveis, chocolates, embalagens, rodivantes de tecnologia, enzimas, especiarias, temperos, molhos, fórmulas de dieta terápicas para irresinados no metabolismo, gelados comestíveis, que são sorvetes, né, misturas para o preparo de alimentos, alimentos prontos para o consumo, óleos vegetais, produtos de cereais, produtos proteicos de origem vegetal, produtos de vegetais, produtos de frutas e cogumelos, vegetais em conserva, sal, suplementos alimentares isentos de enzimas ou probióticos. Então, de forma geral, existem essas duas formas. No entanto, existem também aqueles produtos que estão dispensados de qualquer tipo de regularização, ou seja, estão dispensados tanto de registro quanto de comunicar de início de importação. Esses alimentos são aqueles que estão no item 5.1.6 da resolução 23 de 2000. Então, que produtos são esses que estão dispensados de regularização, ou seja, dispensados tanto de registro quanto de comunicado. As matérias-primas alimentares, alimentos in natura, né, então, por exemplo, são os vegetais in natura, as carnes, esses produtos ainda no seu estado bruto, né, natural. É importante destacar que esses produtos, em sua maioria, eles estão para a doença do Ministério da Agricultura, né, então, chega para a Anvisa, os produtos alimentícios que são industrializados. O que mais que está dispensado de regularização? Aditivos alimentares, que são usados de acordo com as boas práticas de fabricação, né, produtos alimentícios, o destaque é esse, porque é o que a gente recebe bastante como o produto está dispensado de regularização. Então, produtos alimentícios elaborados conforme o padrão de identidade e qualidade, usados como ingredientes alimentares destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, desde que incluísse na legislação brasileira de alimentos. Por exemplo, que situação é essa? Eu tenho um mix de vitaminas e minerais para uso industrial, então, eu tenho aquela preparação, aquele mix que eu vou usar na indústria. Então, isso, esse mix, ele está isento de regularização. Um outro exemplo, quando você tem aquelas misturas para preparo de bolos ou de pães que são destinados exclusivamente para a industrialização, né, é para uso industrial. Esse produto também, ele está dispensado de regularização. E, de forma geral, quem protocola o comunicado de início de importação nos termos da resolução 22 de 2000 é o responsável pelo produto do Brasil, ou seja, é quem responde sanitariamente pelo produto. Inclusive, no caso, já vem a necessidade de recolhimento desse produto no mercado. As tradições de alimentos, geralmente, elas não possuem licença sanitária e elas somente operam o despacho aduaneiro de importação. Portanto, no caso de importação de um produto sujeito à regularização, seja registro, seja comunicado de início de importação, quando é realizado por trading, né, quanto em ordem de encomenda, o detentor da regularização, ele tem que ser adquirente ou encomendante. O protocolo do comunicado de início de importação não dá guarida a importação de produtos que não atendam o seu padrão de identidade e qualidade. Por que eu trouxe essa situação? Porque a gente tem, por exemplo, um suplemento alimentar que está isento de registro. Esse suplemento alimentar, ele precisa de um comunicado de início de importação junto à visa local. Então, o que acontece? Às vezes, a gente recebe esse produto e a gente verifica que ele não atende à legislação brasileira. Então, o posto interdita aquela carga para devolução. E o portador, ele questiona, fala, não, mas meu produto tem um comunicado de início de importação que o protocolei junto à visa. Mas, como eu mencionei, o fato dele ter o comunicado de início de importação não dá guarida para que ele importe um produto que não atenda ao seu padrão de identidade e qualidade. Então, é pressuposto básico que o produto dele atenda à legislação. Tanto é que, no comunicado de início de importação, o importador, ele assina, ele declara que ele atende, que o produto dele atende à legislação brasileira. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre a embalagem e o rotulagem dos alimentos importados. A embalagem primária ou secundária ou de transporte deve conter as seguintes informações mínimas quando dá entrada no território nacional. Então, tem que ter nome comercial, nome do fabricante e local de fabricação, número do lote, data de validade. São informações mínimas quando dá entrada no território nacional. A RDC 81 de 2008, ela permite a rotulagem de produtos importados em território nacional observada à legislação pertinente. Por que existe esse dispositivo? Porque a gente tem no comércio internacional uma grande, imensa variedade de alimentos, né? E esses alimentos, cada país, ele possui uma norma diferente de rotulagem. Então, às vezes, aquele fabricante do alimento, ele não vai ter uma linha específica para produzir um alimento com a rotulagem brasileira. Então, o que a gente permite? A gente permite que ele entre no território nacional com aquela rotulagem e que ele faça a adequação da rotulagem no território nacional aqui no Brasil. Então, os produtos. A questão é que quando o produto for entregue ou exposto ao consumo, ele tem que estar rotulado conforme a legislação pertinente. Então, por exemplo, ele pode até ser importado com o rótulo dele original. No entanto, quando ele for disponibilizado ao consumidor, ele tem que estar rotulado de acordo com a legislação brasileira. Então, a rotulagem dos alimentos importados, quando eles são expostos ou entregues ao consumo, deve atender os requisitos da RDC 727 de 2022, bem como demais regulamentos de rotulagem e tem que apresentar minimamente as seguintes informações em português. Denominação de venda, lista de ingredientes, as advertências exigidas pela legislação, rotulagem nutricional, conteúdo líquido, identificação da origem, identificação do lote, prazo de validade, instruções de conservação e preparo e uso daquele alimento e outras informações exigidas por normas específicas. Lembrando que o anuente, ao analisar o processo de importação, ele poderá solicitar ao importador a apresentação do layout do rótulo a ser comercializado no Brasil. Não é possível que isso aconteça também. Será vedada a entrega ao consumo de alimentos importados com identificação ou rotulagem em idioma estrangeiro, exceto com fins não comerciais. Dessa forma, quando a rotulagem não estiver redigida em português, deve ser colocado uma etiqueta complementar, contendo a informação obrigatória que eu mencionei no slide anterior, no idioma correspondente, que é no caso em português, com caracteres de tamanho, realce e visibilidade adequados. A etiqueta pode ser colocada tanto na origem como no destino, só que quando ela for colocada no destino, a aplicação da etiqueta deve ser efetuada antes da comercialização. A importação de um rótulo, de um produto com rótulo em desacordo com a legislação sanitária brasileira poderá resultar em deferimento com pendência sanitária. Então, a gente defere aquele produto, ele pode sair da área alfandegada autorizada mediante sujeição do importador ao termo de guarda e responsabilidade. Existe um modelo de termo de guarda que tem no site da Anvisa e nesse termo de guarda o importador se responsabiliza a manter aquele produto sob guarda e só liberar comercialização ou consumo ou uso após o aval da Anvisa. Agora eu vou falar um pouco sobre a instrução do processo de importação de alimentos. Bom, os documentos obrigatórios do processo de importação estão listados no procedimento 5.1 do capítulo 39 da RDC 81 de 2008. Quais são esses documentos? Fatura comercial ou invoice conhecimento de carga embarcada a licença sanitária do importador como eu já mencionei anteriormente que é o local de armazenamento da carga após a nacionalização a declaração do detentor do registro autorizando a importação por terceiros que é a DDR se aplicável a autorização de importação por intermediação pré-determinada do capítulo 8 da RDC 81 de 2008 se aplicável também a ausência desses documentos na instrução do processo de importação em seja o indeferimento sumário do processo ou seja se ele instruir um processo sem um desses documentos então por exemplo uma trade que está importando uma fórmula interal que precisa de registro sem DDR é questão de indeferimento ou sem conhecimento ou sem fatura é indeferimento não é caso de exigência porque a exigência é uma providência que pode ser usada como diligência ao processo quando não visa entender necessária a solicitação de informações ou esclarecimento sobre a documentação que instrui as petições que foram protocoladas ela não é instrumento legal para solicitar documentos que são considerados obrigatórios então vou falar um pouco sobre a fatura a fatura também conhecida como invoice é o documento de natureza contratual que espelha a operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o exportador estrangeiro a fatura ela deve conter minimamente as informações que permitam correlacionar o produto do processo de importação com o produto que está constante na fatura porque a gente diz isso que às vezes acontece de ter uma descrição no LPCO no processo de importação e o importador apresenta uma fatura com alguns códigos que o anuente não consegue identificar que aquele produto consta daquela fatura né então a gente a gente orienta que a descrição permita o anuente que vai analisar aquele processo correlacionar essas informações ele permita ele chegar à conclusão de que aquilo que está sendo importado que ele descreveu no processo de importação é aquilo que está na fatura né anexar a fatura como um documento pesquisável promove celeridade no processo de importação a gente dizia especificamente para aquelas faturas que são muito extensas né então acontece quando a fatura é muito extensa e o anuente precisa às vezes ter um processo de importação com 20 30 it's ele precisa checar todos os itens da fatura então se o importador já anexa o documento com o pesquisável já torna já facilita a análise né torna uma análise mais rápida ou então seja o caso por exemplo destacar aquele item né alguns importadores fazem isso eles destacam aqueles itens que estão na fatura também facilita no caso de importações por encomenda ou por conta de ordem de terceiro de produtos regularizados no SNVS a fatura deverá identificar o encomendante ou o adquirente da mercadoria não aceitamos a fatura pro forma em relação ao conhecimento de carga ele também é conhecido como conhecimento de transporte e é um documento que é emitido pelo transportador e que define a contratação da operação de transporte internacional com prova recebendo da mercadoria na origem e a obrigação de entregá-la no local de destino é uma prova de posse ou propriedade da mercadoria esse conhecimento gente ele deve ele só possui validade se ele estiver assinado e datado pelo transportador né o conhecimento apresentado a Anvisa ele pode ser o original ou a cópia não negociada desde que tenha identificação daquele conhecimento e tenha assinatura e data do transportador não aceitamos o draft com conhecimento de carga a portaria a portaria coana número 127 de 2023 estabeleceu parâmetros do sistema de controle de carga e trânsito na importação que é o CCT importação que é obrigatório em aeroportos alfandecados controlados pelo sistema integrado de gerência do manifesto do trânsito e do armazenamento mantra que é exclusivamente na manifestação de voos regulares conforme a resolução número 372 da associação internacional as importadoras poderão anexar no processo de importação o conhecimento de carga físico digitalizado ou então o eletrônica que é o AWB desde que esses documentos eles tenham assinatura e tenham data que comprove de fato o embarque daquela carga o extrato do CCT ainda não é aceito em substituição conhecimento de carga bom o que mais que tem que constar na instrução processual é fator ao conhecimento a licença sanitária como eu já mencionei e a DDR a DDR que é a declaração detentor dos registros autorizando a importação por terceiro para alimentos esse documento ele é obrigatório sempre que o importador não for o detentor do registro do produto então para alimentos é um documento que se aplica a alimentos com obrigatoriedade de registro então por exemplo fórmula enteral fórmula infantil esses produtos são sujeitos a registro então se uma trading quiser importar esses produtos ela o encomendante o adquirente ele deve que é o detentor do registro deve autorizar aquela a trading a fazer aquele procedimento de importação tá e vale não só para trading mas importações também entre empresas que estão debilamente regularizadas bom o modelo de DDR aquele que está no site da Anvisa é importante destacar que deve haver uma declaração por processo de importação contendo apenas os produtos listados no respectivo processo de importação essa DDR tem que estar vinculada a uma única e exclusiva pessoa jurídica estão vedados repasse dessa autorização e não pode ter o prazo de vigência superior a 90 dias contados da sua assinatura a autorização de importação por intermediação pré-determinada ela é semelhante a DDR é um documento que é para importações por conta e ordem ou encomenda né em alimentos atualmente pelo entendimento atual do posto ele é exigido para para aquelas importações feitas por encomenda ou conta e ordem de alimentos com comunicado de início de importação que é a maior parte dos produtos então por exemplo se eu tenho uma batata congelada sujeita a comunicar de início de importação se eu tenho um chocolate um suplemento alimentar que ele está sendo importado pela trading deve haver apresentação dessa autorização nessa autorização o detentor da regularização que é o encomendante ou adquirente que protocolou o comunicar de importação junto à visa ele tem que autorizar aquela trade a operacionalizar aquele processo de importação né lembrando que comunicado de início de importação o importador tem que protocolar junto à visa e quem é o responsável pela regularização incomendante ou adquirente não há trade então para alimentos que são isentos de regularização ou seja aqueles alimentos que são dispensados tanto de registro quanto de comunicado que são aqueles elencados no item 5.1.6 da resolução 23 de 2000 que são matérias-primas alimentares aditivos de boas práticas de fabricação aqueles produtos usados para finalidade industrial como eles estão dispensados de qualquer tipo de regularização não se aplica a exigência nem de DDR nem da autorização do capítulo 8 ainda que seja uma importação terceirizada por quê? porque são produtos que são sujeitos a regularização então como não são sujeitos a regularização não faz sentido ter DDR nem autorização então DDR e essa autorização do capítulo 8 só se aplicam a produtos sujeitos a regularização no caso registro e comunicado de início de importação produto dispensado de regularização não se aplica a exigência desses documentos e quais são os outros documentos que devem constar no processo de importação de alimentos que não são obrigatórios por exemplo pode ser necessária a apresentação do termo de responsabilidade do capítulo 38 da RDC 81 de 2008 esse termo ele se aplica no caso de importação de matérias-primas ou semiacabás ou granel que são destinados a fabricação de alimentos destinados exclusivamente à exportação então quando você está importando esses produtos que são destinados exclusivamente à importação devem entrar pelo procedimento 5.1 com todos os documentos que eu falei anteriormente adicionalmente com esse termo de responsabilidade indicando que aquela matéria-prima está sendo destinada a fabricar um alimento que é destinado exclusivamente à exportação e laudo analítico o laudo analítico ele não é um documento de instrução obrigatória pelo 81 no entanto ele pode solicitar ser solicitado a critério da autoridade sanitária então por exemplo o PAFAL tem solicitado o laudo de oxigetileno para a goma xantana e goma alfarroba que é um contaminante a gente também tem solicitado laudo de ferro e ácido fólico para farinha de milho farinha de trigo porque é a fertilização obrigatória e iodo para o sal para consumo humano mas nada impede que o o anuente durante sua análise ele faça alguma exigência para laudo para fundamentar a análise dele bom a assinatura do responsável legal o representante legal e a assinatura do responsável técnico da empresa detentora da regularização ou seja a assinatura daqueles que estão no na DDR no termo de responsabilidade na autorização do capítulo 8 elas devem ser digitais tá os documentos com assinatura digital quando forem impressos digitalizados e anexados eles não são aceitos uma vez que é inviável a verificação da sua autenticidade bom acho que esse ponto aqui é a maior dúvida que a gente tem recebido por pelas vias né pelos canais de comunicação oficiais da Anvisa então as pessoas têm muita dúvida sobre como preencher os campos no solicita no LPCO de acordo com o tipo de alimento o tipo de importação então eu vou trazer alguns esclarecimentos aqui para tentar evitar as exigências que a gente tem feito ou até os indeferimentos né então primeiro para a Anvisa a gente fala em terceirização de importação quando o produto é sujeito a algum tipo de regularização no SNVS né então 81 estabelece assim portador por intermediação pré-determinada é a pessoa jurídica que promove em seu nome a operação de comércio exterior de importação de bens e produtos sob vigilância sanitária adquiridos por outra empresa detentora da regularização do produto no SNVS então a importação por intermediação pré-determinada está linkada à regularização do produto né então para aqueles alimentos isentos de regularização como eu já mencionei ou seja isentos de registro e isentos de comunicado de início de importação que são aqueles que eu elenquei no item 5.1.6 da A23 de 2000 matérias-primas aditivos BPF produtos para uso industrial para esses produtos a importação nunca vai ser terceirizada para a Anvisa né por conta desse entendimento que tem na norma então para a Anvisa ela não vai ser terceirizada ainda que seja uma importação intermediada por trading né então por exemplo uma trading ela está trazendo um um aditivo BPF ou então aqueles mix para preparo de produtos que são destinados mas exclusivamente a industrialização né então esse produto não precisa de registro nem de comunicado então mesmo que seja a trading fazendo essa importação quando vai ter a pergunta protocolo para um terceiro o importador vai assinar lá não tá então para produto isento de regularização sempre a importação é terceirizada não a importação não vai ser terceirizada mesmo que seja feita por meio de trade então por exemplo vamos assim situação a situação e como tem que ser preenchido o campo alimento com comunicado de nis de importação que é a grande maioria no caso de produto acabado então por exemplo bala, bombom, gama de mascar chocolate, especiaria sorvete, mistura prepara de alimentos suplementos alimentares isentos de enzimas ou probióticos né farinhas vegetais em conservo bom se a importação for feita de forma direta o que é importação direta o detentor da regularização ou seja o detentor do comunicado de nis de importação ele é que está fazendo a importação aí no campo protocolo para um terceiro ele vai colocar não porque é ele mesmo que está fazendo a importação tipo de importação de importação por empresa detentora da regularização do produto no SNVS lembrando gente a opção é detentora da regularização regularização pode ser comunicado ou pode ser registro tem importador que não marca essa opção porque entende que regularização é só registro não regularização é registro comunicado de nis de importação no campo número de regularização no SNVS ele vai inserir a identificação daquele comunicado a subcategoria selecionar a subcategoria conforme a 27 de 2010 e alterações ou normas que virem posteriormente e não se aplica nem DDR nem autorização porque a importação é direta agora se esse mesmo produto foi importado por uma trading quem está fazendo importação é a trading então a trading importa um produto que está regularizado por meio de um comunicagem de importação no nome de um adquirente ou encomendante protocolo para um terceiro sim é um protocolo para um terceiro tipo de operação de importação vai selecionar terceirizada por conta e ordem de terceiro para o adquirente ou terceirizada por encomenda de terceiro para o encomendante número de regularização inserir e comunicar de linha de importação subcategoria selecionar a subcategoria que se aplica aquele produto DDR não se aplica porque a gente para alimentos usa para produtos com registro mas ele tem que apresentar essa autorização de importação intermediada do capítulo 8 né então por exemplo se ele está trazendo um suplemento alimentar é uma trading trazendo um suplemento alimentar que está que está regularizado por uma empresa X essa empresa X tem que autorizar a trade a proceder essa importação por meio dessa autorização aqui vamos passar agora para o caso dos produtos registrados então por exemplo fórmulas infantis fórmulas para nutrição interal ou alimentos que tem enzimas ou probióticos esses são sujeitos a registro não visa se a importação for feita de forma direta ou seja o próprio importador é o detentor do registro protocolo para o terceiro é não tipo de operação de importação por empresa detentora da regularização do produto não visa ou SNVS inserir o número do registro selecionar a subcategoria não se aplica nem DDR nem autorização intermediada porque a importação é direta tá e se tratando de uma importação por exemplo por conta e ordem encomenda de uma trading protocolo por um terceiro sim é por um terceiro tipo de operação de importação terceirizado por conta e ordem ou terceirizado por encomenda número da regularização vocês vão colocar o número do registro seleção da subcategoria né e aí ele tem que apresentar nesse caso a DDR tá então ele tem que apresentar a DDR e na DDR o detentor do registro tem que autorizar a trading a proceder aquela importação agora esse caso aqui que às vezes os importadores têm muitas dúvidas alimentos que são isentos de regularização exemplo como eu falei uma mistura de pão e bolo para uso industrial um mix de vitaminas e minésia para uso industrial esses produtos estão dispensados de regularização pelo item 1.5.1.6 da resolução 23 de 2000 então sempre gente produto isente de regularização protocolo para um terceiro vai ser não entendeu vai ser não independente de independente de ser feito por trade ou não por quê porque não é considerado importação terceirizada para um visa então vai ser não e aí então assim a forma de preencher vai ser igual para os dois tanto se for importação direta quanto se for importação por trade tipo de operação de importação vocês vão marcar por empresa cujo produto é isento de regularização o campo de número de regularização vocês vão deixar em branco vão selecionar a subcategoria de produto né não se aplica exigência nem de DDR nem de autorização por quê? porque o produto sequer é sujeito a alguma regularização então não faz sentido ter DDR ou autorização de importação gente lembrando que quando vocês vão selecionar a subcategoria a classificação do alimento na sua correspondente subcategoria se é uma mistura preparada de alimentos se é um alimento para consumo se é um suplemento é uma responsabilidade da empresa então o importador ele deve consultar o fabricante para fazer o correto enquadramento daquele produto né porque a gente vê muito erro de preenchimento desse campo e havendo dúvidas sobre enquadramento a gente solicita que vocês encaminhem uma consulta por meio dos canais oficiais de comunicação da Anvisa tá não é para marcar qualquer campo qualquer subcategoria bom no caso de alimentos semiacabados ou agranel a gente ainda recebido bastante também alguns produtos vegetais que vem em conservas para posterior invase então por exemplo tem bombonas de azeitona cereja em conserva esses produtos eles são eles são não são sujeitos a regularização porque eles vão ser para uso industrial eles vão ter um posterior invase então o protocolo para um terceiro também vai ser não o preenchimento vai ser igual tanto se for para importação direta como se for por meio de uma trade né então o tipo de operação de importação vocês vão selecionar por empresa cujo produto é isento de regularização número da regularização vocês vão deixar em branco as subcategorias vocês vão selecionar conforme a 27 de 2010 por exemplo azeitona ele entra como produto vegetal cereja um produto vegetal né DDN e autorização do capítulo 8 também não se aplicam porque eles não são sujeitos a regularização o entendimento deles é muito parecido é muito semelhante ao de matéria-prima que eu vou falar adiante então em última situação aqui é um caso de matéria-prima mas como eu falei a definição de matéria-prima de alimentos que aquele alimento de origem vegetal animal no seu estado bruto é se aplica muito a produtos que são de anuência do mapa tá mas mesmo assim eu vou comentar como é que seria matéria-prima entrando pelo Anvisa então como a matéria-prima tá isenta de regularização então não cabe falar que é terceirizado então sempre a importação vai ser não protocolo pra terceiro não seja ela importação direta ou seja ela por meio de uma trade sempre tipo de operação de importação por empresa cujo produto é isento de regularização número de regularização vocês deixam em branco subcategoria você seleciona que mais se aproxima do produto acabado né vocês podem selecionar alguma opção e aí não se aplica nem DDL nem autorização porque não faz sentido ter esses documentos pra um produto que sequer é sujeito a regularização bom dando continuidade aos principais problemas de instrução processual eu elenquei aqui um problema que é bem comum quando a gente vai responder as demandas de site de ouvidoria né das empresas muitas empresas reclamam que o processo está parado há muito tempo há semanas quando a gente verifica é porque geralmente é um desses problemas aqui o importador ele protocola mais de um processo de importação no solicito ou visa pro mesmo LPCO às vezes pro mesmo LPCO ele fez três processos de importação diferentes ou às vezes o importador ele protocola um processo de importação não visa só que aí lá no formulário solicita ele coloca um número de um LPCO ali que são inexistentes né ou então ele protocola um processo de importação não visa só que aí no formulário no formulário lá do solicita ele coloca um LPCO que é diferente do que está no portal único né então assim todas essas divergências elas causam um aumento da morosidade um tempo maior para a equipe técnica poder entender o que houve o problema que houve então isso também prejudica bastante o tempo de análise né então o que a gente recomenda e orienta para cada LI o importador tem que associar um único LPCO e um único processo de importação sem ter divergências é bem importante isso então a proporção é um para um para um então um LI um LPCO e um processo de importação e sempre conferir se os números estão corretos né se o número que você colocou no solicita é o mesmo que tem no LPCO um outro problema que a gente vê bastante recorrente o importador ele não peticiona a petição no solicito ou não visa então a gente recebe muita demanda de site do importador falando olha foi feita uma exigência eu cumpri a exigência e tem semanas que está parado bem provável que ele cumpriu a exigência somente no LPCO no portal único e não protocolou o cumprimento de exigência no solicito não visa até é bem comum isso acontecer então a gente alerta que todas as petições primárias e secundárias devem ser protocoladas no solicito não visa de acordo com o que a gente tem atualmente no sistema o anuente ele só tem ciência daquela petição quando o protocolo não solicita se o importador só anexa no portal único sem fazer o devido o peticionamento solicita não chega para análise do anuente aí fica parado mesmo na caixa tá outro problema que a gente tem visto bastante erro na hora de selecionar código de assuntos importadores tem muita fazer muita confusão em relação aos códigos de assunto né então por exemplo existe petição específica para existência de processo de importação que é o código 90118 por exemplo quando você quer questionar o indeferimento de um LILPCO você tem que procurar protocolar recurso gente não é desinterdição é recurso então questionamento da decisão do Anvisa quanto o indeferimento do LILPCO é recurso administrativo vocês devem anexar o LILPCO a justificativas e contestações daquele recurso então a gente pegou recentemente o importador só protocola o recurso e não coloca justificativa nenhuma então esses recursos não vão ser acatados porque ele precisa de ter uma justificativa uma contestação para aquela demanda né segunda questão que é importante frisar recurso não serve para apresentar fato novo então suponha que o anuente tenha solicitado via exigência um laudo o importador não apresentou aquele laudo em 30 dias que é o prazo de cumprir exigência então o anuente defere o processo porque não apresentou o cumprimento exigência no prazo não cabe o importador entrar com recurso para apresentar o documento né então assim o recurso não serve para apresentar o fato novo ele serve para avaliar se houve um erro de análise por parte da Anvisa certo então por exemplo se o importador anexou lá o laudo mas o anuente não viu é o caso dele protocolar um recurso agora se ele não anexou o que foi pedido e depois vem no recurso solicitar o documento apresentar o documento esse recurso não vai ser retratado porque não houve erro na análise tá bom alteração de destinação de carga a carga está interditada para devolução e o importador quer destruir por exemplo ele tem que peticionar o código de aditamento e gente não é só pedir para alterar a destinação da carga ele tem que justificar ele tem que encaminhar justificativos argumentos para esse pedido que poderá ou não ser acatado é cumprimento de exigência cumprimento de exigência ao código 90274 não é aditamento geralmente os anuentes fazem muita confusão muita troca nesses dois nesses dois códigos né petição de li substitutivo é 90272 ou 9420 tá 90272 ou 9420 e não cumprimento de exigência aí eu vejo que tem muitas dúvidas quando o importador assim quando é que eu vou peticionar a desinterdição de uma mercadoria então por exemplo a gente só desinterdi da mercadoria quando ficar constatada posteriormente que aquela mercadoria está irregular aí sim se a mercadoria está regular a gente pode desinterditar a carga a carga por exemplo situações que o importador vai pedir a desinterdição a mercadoria está irregular em alimentos né então por exemplo ele importa um insumo que não pode usar ser usado em alimentos então está interditado no PAFAO mas aquele insumo ele pode ser usado por exemplo em medicamento está aprovado como medicamento então ele pode importar pelo procedimento de medicamento então ele tem que entrar com o processo de importação no posto de medicamento esse processo sendo deferido o importador protocola um pedido de desinterdição ao PAFAO né naquele processo que está indeferido outra situação uma mercadoria está irregular pela legislação vigente a época da análise do do LPCO mas posteriormente houve uma atualização houve uma atualização da legislação e aquela carga pode aquele produto pode estar regular então por exemplo suponha que era um caso que tinha no PAFAO um molho que pela legislação que estava vigente ele estava irregular com aquela composição posterior então foi indeferida então foi indeferida a carga foi indeferida interditada para devolução passou um tempo a área técnica publicou uma nova norma e essa nova norma prevê que aquele produto pode ter aquele ingrediente então ele está ok agora ele está ok então o que ele vai fazer? é recurso? não é recurso porque não houve erro na primeira análise o anuente que analisou na primeira análise estava correto porque na época o entendimento era aquele então o que ele pode fazer o importador? ele pode protocolar um processo de importação e esse processo de importação sendo deferido de acordo com a legislação vigente no momento da análise ele vai ser deferido e o importador vai pegar esse processo deferido e apresentar um pedido de desinterdição àquele processo que estava indeferido então ele vai pegar e fala olha houve uma mudança na atualização o protocolei novamente foi deferido e solicita então a desinterdição agora desse produto então isso também é possível apesar de não ser muito comum e um caso também que pode acontecer a desinterdição é por exemplo uma mercadoria está irregular no momento da análise do processo mas posteriormente o importador consegue regularizar aquela mercadoria então acontece por exemplo o caso de cosmética então o anuente está analisando um cosmético e ele não tem notificação então ele vai indeferir e interdita a carga porque naquele momento a carga não está regular só que o importador ele pode posteriormente regularizar aquele produto protocolar um comunicado uma notificação não visa e sendo estando tudo certo toquei e tendo sido deferido o processo aquele produto em outro processo ele vai pedir a desinterdição naquele produto naquele processo que estava indeferido tá então são exemplos de situações que você vai pedir a desinterdição nos casos em que há proibimento de recurso ou decisão judicial em favor do importador cabe ao visa proceder a desinterdição da mercadoria sem necessidade do importador protocolar uma petição de desinterdição então supõe que a carga do importador está interditada aí ele entra com o mandato de segurança o recurso e ok o juiz acata o mandato de segurança ou então a última instância da Anvisa define que que deveria liberar aquela carga então assim o PAFAL tendo sença dessa decisão ele desinterdita sem haver necessidade do importador peticionar a desinterdição tá não será aceita a desinterdição de produtos quando realizado um novo protocolo de um LI e LPCO com o mesmo produto irregular na tentativa de burlar fiscalização sanitária por exemplo o importador importa um alimento que tem a composição irregular não está autorizado para uso no Brasil aquela carga está interditada para devolução aí o importador protocolo não toma nenhuma medida para regularizar aquilo ele pega o mesmo produto e faz um novo processo de importação que às vezes por um canal de fiscalização algum equívoco ele é deferido ele não vai a gente não vai desinterditar essa carga né por quê? porque a carga precisa estar regular né nesse caso ele fez um procedimento incorreto ele insistiu em manter a carga em lugar e fazer um novo processo de importação sem ter providenciado algum tipo de regularização nesse sentido então a carga não vai ser desinterditada quando isso acontecer tá nas situações em que o importador entenda que o indeferimento foi indevido ele deve protocolar um recurso administrativo como eu mencionei ele não deve fazer um novo LPCO ou então pedir desinterdição porque às vezes acontece isso a gente deferiu aí ele entra com um novo processo para o mesmo produto sem ter feito tomado nenhuma atitude para regularizar aquilo então ele não pode fazer isso né ele tem que se ele entendeu que o indeferimento foi indevido é recurso outro problema outro problema que a gente identifica que é comum na instituição processual é o importador não preencher o campo embarque da carga isso tem gerado atualmente inúmeras exigências e consequentemente aumenta o nosso tempo de análise né então a gente a gente orienta que o importador ele sempre preencha porque o conhecimento de carga é um documento obrigatório então ele aproveita que vai anexar o conhecimento ele também forma o embarque da carga o que acontece é que quando esse campo não é preenchido pelo importador e o processo é selecionado para o canal verde esse LPCO fica parado ele não fica ele fica sem análise e aí então a gente o anuente só o importador só vai resolver o problema dele quando ele enviar um site uma ouvidoria para a Anvisa aí ele vai verificar que é porque ele não preencher por isso que está parado né então sempre preencha gente porque acontece muito isso muita coisa que a gente responde no site é processo que está sem preenchimento do embarque da carga e por isso ele ficou parado sem deferimento uma outra questão que é importante destacar também a questão do campo no LPCO que trata de descrição do produto a gente orienta que vocês procedam conforme consta no manual do LPCO né então no manual tem um quadrinho que fala atenção descrição do produto né ele deve citar a identificação do produto nome comercial modelo comercial apresentação comercial composição e componentes então assim quando aplicáveis vocês devem fornecer essas informações na descrição do produto a descrição é um campo é uma regra da Receita Federal né então a gente orienta que no máximo preferencialmente né na medida do possível a identificação do produto ele deve ser a que consta no processo de regularização não visa né porque às vezes é muito difícil você descrever um produto e na hora que você vai consultar a regularização você não consegue ter certeza que é aquilo né então assim o processo tem que estar o mais redondo possível para não restar dúvida para o anuente quando for analisar aquele processo né porque se houver dúvida pode haver indeferimento pode haver exigência e tudo isso aumenta o tempo de análise né então assim tentar deixar o mais redondo possível o processo né no campo de descrição do produto também evitar repetir informações que já constam em outros campos do LPCO então às vezes vem um produto com uma descrição enorme só que não só não é um item só vem 20 itens com aquela descrição enorme e aí muitas muitos campos que já estão repetidos né na descrição repete validade número de regularização lote e aí fica muito difícil para o anuente conferir e dar mais margem de erro para ter divergente de informação né porque às vezes tem uma descrição enorme vários itens a descrição divergem do campo né então a validade que está onde diverge da dada de validade está no campo então isso aumenta muito o tempo de análise então tentem ser mais objetivos na medida do possível identificar o produto conforme está na regularização dele também evitar repetir informações que já estão em outro campo também bom por fim gostaria de informar que a gente publicou a terceira versão do manual de importação de alimentos conforme as orientações desse webinar no site da Anvisa então se vocês entrarem em assuntos portas, aeroportos e fronteiras e publicações vocês conseguem encontrar todos os manuais que estão vigentes e esse daqui é o manual versão 3 por fim tem os canais de atendimento da Anvisa então vocês podem sempre usar esses canais para poder nos fazer sugestões para poder encaminhar dúvidas questionamentos então a gente sempre pede que antes que vocês protocolem código incorreto selecionem subcategorias erradas incluem modelo diferente porque não tem a NCM que você quer não estar naquele modelo que está disponível faça um consulta à Anvisa não instrua o processo de forma equivocada que senão ele vai ser indefinido bom pessoal basicamente é isso gostaria de agradecer a todos pela pela presença nesse webinar e como eu mencionei qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente pelos canais de atendimento tá bom dia a todos é só complementando para a gente terminar aqui o webinar todas as perguntas enviadas serão disponibilizadas num documento de arquivo que vai ser colocado no site da Anvisa de perguntas e respostas nem todas a gente conseguiu responder agora no webinar nós temos todas as questionamentos salvos e vamos colocar todos no documento ok então muito obrigada pela presença de todos e nos vemos na próxima webinar que já está marcado para semana que vem e é sobre importação de cosméticos né Lívia isso cosméticos e outros produtos isso cosméticos e outros produtos então por favor já marquem na agenda de vocês o próximo webinar semana que vem obrigada pela presença um ótimo dia e um restante de final de semana até logo e um